Bom dia! Mais uma semana começando, e nessa semana a gente vai falar sobre dor no joelho. E eu quero começar dando uma dica ótima pra quem tem dificuldade ao dobrar o joelho, quem tem aquela sensaçãozinha chata de areia quando você movimenta, ou então tem a famosa condromalácea ou condropatia patelar. Com a perna apoiada e relaxada, segura a patela pelo lado de fora, desse jeito aqui, apontando pro centro do joelho em X. Mexe a patela 10 vezes até onde não causar dor, e depois movimenta o joelho. Estica e dobra. Quando dobrar, aponta os dedos pra dentro. Você vai fazer esse ciclo, mexer a patela e movimentar o joelho 3 vezes. Lembrando que a nossa live vai acontecer hoje, segunda-feira, 8 horas da noite, às 20 horas. Lá eu vou ajudar ao vivo a aliviar essa dor no joelho, sua e de todo mundo que você conhece. Então lembra de chamar todo mundo que você conhece pra participar da live, fazer tua pergunta ao vivo. Então lembra de chamar todo mundo que você conhece pra participar da live, e depois vou ajudar a se ver se ver com a perna. Então lembra de chamar todo mundo que você conhece pra você.